A RS-122 no Distrito Industrial de Farroupilha foi parcialmente obstruída no final da tarde desta quinta-feira. A mobilização, organizada pela União das Associações de Bairros de Farroupilha, teve como objetivo chamar a atenção do governo do Estado e das autoridades sobre a precariedade do asfalto da RS-122, da RS-C453 e também da VRS-813, a conhecida Rodovia Jacob-Wersteg. A rodovia ficou obstruída nos dois sentidos, permanecendo fechada por dez minutos e depois havia a liberação para o tráfego de veículos. Os presentes ao ato portavam cartazes e faixas, solicitando a rápida intervenção do Estado na solução do problema. Líderes comunitários de Farroupilha cobraram obras e melhorias no pavimento asfáltico das rodovias da Serra Gaúcha. Nós, entidades, presidente, presidente da UAB, se manifestemos só para fazer essa manifestação, para ver se eles conseguem olhar um pouquinho para nós aqui. Está complicada a situação? Está muito complicada, porque não seria nós que tivemos que fazer essa união para essa força aqui. Devia partir da parte da Câmara de Vereadores também e da Prefeitura, porque ela também foi que fez esse trajeto aqui, desses buracos todos que aparecem. Acho que foi a Prefeitura, né? É só promessa e não se tem resultado? É só promessa. Agora vem a campanha mais ainda, então. Agora tem promessa tudo que é lado. De que forma nasceu esse movimento dentro da UAB também, Anésio? Pelo mar, pelas condições, os buracos que tem aqui e pelo todo mundo que trafega aqui do bairro Monte Pascoal, Medianeira. E nós, como das entidades e como o presidente da UAB, se reunimos numa reunião extra e fizemos e provocamos essa manifestação. Leandro Tevesera, é isso mesmo. A gente chega desses buraqueiros que tem na nossa rodovia. Nós viemos em 1913 fazer um trabalho de chegar no governo do estado, solicitar a finalização daquele recapeamento que foi iniciado. E até então não tivemos retorno. Nós tiramos fotos, fomos lá, entregamos o senhor Gilberto Costela. Fizemos uma mobilização, uma assembleia na comunidade do Zio Blaute. Fizemos um outro abaixo assinado, 2.552 pessoas. É um abaixo assinado considerado com 2.552 assinaturas. Leandro, a gente voltou para o Porto Alegre pela terceira vez e é lamentável, mas a gente não foi ouvido. Não temos um retorno concreto quanto a nossa rodovia. Então, como um membro da UAB, há quatro anos que venho participando da UAB, nosso presidente Gilson vem fazendo um bom trabalho. E foi mobilizado o presidente Neuza, também do Monte Pascual, uma ótima ajudante nisso, que teve uma iniciativa muito forte junto com a associação. E foi feita essa mobilização hoje aqui. Então, esperamos que o governo se sensibilize e olhe para a nossa região aqui, a região da Serra. Agora, nesse áudio, está sendo finalizado esse movimento aqui, o número de pessoas consideradas que estão presentes. Então, Leandro, é um movimento, é um momento da comunidade participar, de estar junto aqui. É um movimento pacífico, mas em prol das famílias que circulam nessa rodovia. As crianças, mães de famílias, pessoas de idade, durante a madrugada, não tem segurança nenhuma ao circular nas nossas rodovias aqui. Seja aqui em frente a Trombini, aqui onde nós estamos agora, ou seja ao longo da 813 e em qualquer outro lugar, a 122 também. Então, é lamentável essas situações que nós estamos hoje aqui no estado sofrendo e nós queremos melhorias. Não tem condições de andar nessas estradas aí e ficar assim como está. É por isso que a UAB resolveu fazer esse protesto hoje aqui, para ver se chama a atenção das autoridades e eles criam um pouco mais de bom senso para quando fizer algum reparo, faz com material adequado que dure mais tempo do que o que está acontecendo no momento. O reparo que foi feito pela prefeitura não adiantou nada? Não, não. Isso aí é visível que o material usado aí é de perto na qualidade, né? A gente vê outros reparos aí que duram bem mais tempo do que esse aí. E o movimento de hoje, na tua avaliação, foi positivo? Tranquilo que foi positivo. Foi o primeiro, mas foi bem sucedido, né? O bom número de pessoas. O bom seria se tivesse mais apoiadores ainda. Por exemplo, nem lá no meu bairro Alvorada, eu fiz uma campanha na rede social e tudo mais e não apareceu ninguém de lá. Eu fiquei um pouco, assim, achando que não foi correto da população, né? Todo mundo circula aqui por esse trecho e nas rodovias ruins aí no... aqui em torno de Farroupilha e na hora de fazer a manifestação tranquila, pacífica, não apareceu ninguém de lá. Só eu. Os bairros aqui estão sofrendo muito com essa situação? Com certeza. Todo mundo circula por esse trecho aqui. Então, todo mundo está sofrendo com isso aí, né? Mais cedo ou mais tarde, se continuar assim, está dando acidente de um atrás do outro aí, né? E daí, qualquer hora dessas, qualquer um de nós aí seja vítima dessa péssima conservação do asfalto aí. O presidente da União das Associações de Bairros de Farroupilha avaliou que a mobilização foi pacífica, ordeira, mas clara na sua reivindicação. Do jeito que está, não dá mais, né, Damat? As coisas estão indo de uma maneira e uma falta de segurança total. É buraco, não é roçado, né? Então, a gente está aqui com um ato simbólico, né? Demonstrando, então, a nossa indignação com a falta de cuidado da nossa rodovia. Com a rodovia 122, que liga a Farroupilha Caxias do Sul, que liga a Farroupilha a São Vedelino. Da 813, então, que liga a Farroupilha a Garibaldi. E a 453, que liga a Farroupilha a Bento Nonsalves. Não dá mais a forma que está. É bastante complicada a situação e a UAB pede solução. Chega de promessa? Chega de promessa. Então, dentro disso, a UAB quer que as forças vivas da comunidade, os órgãos vivos da comunidade, executivo, legislativo, judiciário, né? O UAB, enfim, todas as forças vivas venham se juntar a nós, né? SICs, enfim, que venham se juntar a nós, para que junto com a UAB, e não só a UAB, lutar por uma estrada melhor. Não um tapa-buracos. A gente não quer aqui um tapa-buracos. A gente quer aqui a retirada desse assolto, da forma que está aqui, e uma colocação nova de um assolto novo, onde que todos consigam trafegar com segurança as famílias. Algum ato novo poderá ocorrer se nada acontecer nos próximos dias? O próximo ato, então, já está previsto para acontecer, que é nós mandarmos todas essas documentações do que hoje foi feito aqui, com todas essas reportagens, inclusive da tua TV, para o governo do Estado, talvez a gente consiga sensibilizar ele. Se não acontecer dentro de um prazo razoável, nós voltaremos, sim, aqui, e aí, sim, de uma forma diferente, trazendo todos esses órgãos vivos da comunidade junto de nós, para a gente trancar, então, tudo isso aqui. Como nasceu esse movimento dentro da própria UAB? Então, nós estávamos numa reunião, os presidentes chegaram lá e disseram assim para nós, não dá mais, eu estava atravessando, quase quebrei meu carro e tal. E ali nasceu, então, essa ânsia. Aí foi só um clamor, foi todo mundo trabalhando para que isso hoje viesse a acontecer aqui. Durante o protesto, longas filas e congestionamento nos dois sentidos da RS-122 ocorreram. A Polícia Rodoviária Estadual monitorou toda a mobilização e orientou o trânsito. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Música 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 Música